Beorn era um troca-peles, um homem que podia assumir a forma de um enorme urso negro. Ele ajudou Thorin em companhia durante a demanda de Erebor, registrada em O Hobbit. Ele chegou a lutar em forma de urso na Batalha dos Cinco Exércitos, mas após esses eventos, que fim levou Beorn? Sejam bem-vindos ao canal Bolseiro, fale amigo e entre. No vídeo de hoje conheceremos a curiosa história de Beorn, o troca-peles, que tem a maior parte da sua história registrada em O Hobbit. Mas temos algumas coisas em O Senhor dos Anéis e nos apêndices também. Beorn era um homem grande e forte, com barba e cabelos negros e espessos, com grandes braços e que podia se transformar em um enorme urso negro. Quando Beorn o encontrou pela primeira vez, Beorn estava vestindo uma túnica de lã que ia até os joelhos e se apoiava num grande machado. Certamente Beorn, em forma de homem, era de grande estatura, pois Bilbo, mesmo sendo um pequeno, observou que poderia passar facilmente por debaixo das pernas dele, sem precisar encolher a cabeça. Geralmente ele era benevolente, mas odiava orcs e wargs e também era solitário e desconfiado de viajantes e mendigos. Ele não era muito educado e ficava facilmente irritado. Beorn nunca convidava pessoas para sua casa e seus poucos amigos, que moravam bem longe, não costumavam vir mais do que um casal para sua casa de cada vez. Além disso, Beorn não gostava de anãos, embora feroz para seus inimigos. Uma vez convencido da boa vontade dos outros, ele era acolhedor, generoso e prestativo. Suas origens estavam no passado distante e Gandalf suspeitava que ele e seu povo tinham vindo originalmente das montanhas, até que os orcs das montanhas nevoentas os afastaram. Ele vivia em um bosque de carvalhos e tinha uma grande casa de madeira, onde ficava o salão de Beorn. E na forma de homem tinha gados e cavalos, que eram quase tão maravilhosos quanto o próprio Beorn. Havia pôneis, cães e ovelhas que o serviam e Beorn era capaz de se comunicar com eles em alguma linguagem animalesca. Acredito que devido ao seu relacionamento com os animais, Beorn não comia carne. Sua dieta, em vez disso, consistia principalmente em mel e creme, pois ele tinha também colmeias e mais colmeias de grandes abelhas ferozes. O salão de Beorn ficava entre as montanhas nevoentas e treva mata. A leste do grande rio das terras selváticas, o Anduin. E ele nomeou a grande rocha que ficava no meio do grande rio das terras selváticas de Carrocha. Que era uma espécie de pequena ilha. E também foi ele quem criou os degraus que levavam de sua base ao topo plano de Carrocha. Uma vez Gandalf o viu, talvez na forma de um enorme urso negro, sentado sozinho no topo da Carrocha à noite, observando a lua descer na direção das montanhas nevoentas. E o ouviu rosnar na língua dos ursos. Chegará o dia em que eles perecerão. E eu hei de voltar. É por isso que Gandalf cria que Beorn veio das montanhas antigamente. Em 2941 da Terceira Era, quando Gandalf e Bilbo encontraram Beorn, durante a jornada de O Hobbit, Beorn disse que não conhecia Gandalf, mas confessou conhecer o mago Radagast, que Gandalf chamou de primo. Mas após a estratégia de apresentação que Gandalf fez dos anãos, Beorn recebeu e hospedou Gandalf, Bilbo Bolseiro e os 13 anãos por dois dias e os auxiliou em uma parte dessa demanda. Beorn ofereceu a Bilbo e aos anãos pôneis e um cavalo para Gandalf, para que eles fizessem o caminho em direção ao portão de Treva Mata. Ele também proveu-lhes comida, odres de água, arcos e flechas e conselhos sombrios que não encontrariam nada saudável para comer ou beber em Treva Mata. Ainda em O Hobbit, na Batalha dos Cinco Exércitos, Beorn apareceu transformado em um urso gigante e parecia ter crescido até chegar quase ao tamanho de um gigante em sua ira. E o rugido de sua voz era como de tambores e canhões, e ele jogou para longe os lobos e goblins, que estavam em seu caminho como se fossem palha e penas. Foi ele quem resgatou Thorin do Cerco dos Goblins, pois Thorin tinha tombado, vazado por lanças, e Beorn o carregou para fora da luta. Sua ira foi tão grande que Beorn dispersou a guarda pessoal de Borg, o líder dos goblins, e o arrastou para o chão e o esmagou. Após o funeral de Thorin, Beorn seguiu Bilbo, Gandalf e Thranduil no caminho de volta para suas terras no oeste. Beorn mais uma vez recebeu Bilbo e Gandalf e também os Homens das Matas, que vieram celebrar o dia de Yuli, que seria o equivalente ao Natal do Calendário Cristão. E já que estamos citando o Gandalf novamente, olha só quem está aparecendo aqui, o Gandalf do like. E a única coisa que o Gandalf está te lembrando é de deixar um joinha aí, você não vai querer decepcionar nosso velho amigo. Eventualmente, Beorn se tornou um grande chefe naquelas regiões do Grande Rio. E dizem que seus descendentes também eram troca-peles, também capazes de assumir a forma de urso. Seu povo ficou conhecido como os Beornins. Segundo a carta 144 de Tolkien, durante a Guerra do Anel, que ocorreu quase 80 anos após o evento de O Hobbit, Tolkien afirma que Beorn já estava morto, pois embora fosse um troca-peles e sem dúvida um pouco de mágico, Beorn era um homem. Após a sua morte, Beorn foi sucedido por seu filho Grim Beorn, o Velho, que era na época da Guerra do Anel, senhor de muitos homens vigorosos. E nem Orc, nem Lobo se atreviam a ir às suas terras entre as montanhas e Treva Mata. Os Beornins eram homens valentes que mantinham aberto o Passo Alto e o Val da Carrocha. E somos informados pelo anão Gloin, durante um banquete em Valfenda, pouco antes do conselho de Elrond, que os Beornins ajudaram a defender a passagem entre Vale e Valfenda. Outra característica interessante sobre os descendentes de Beorn, segundo Gimli, eles eram os melhores padeiros e faziam biscoitos de mel, que o próprio Gimli compara com o Lembas, pão de viagem élfico. Sabemos que os Beornins sobreviveram pelo menos até a Quarta Era, pois após a Guerra do Anel, quando Celeborn, Galadriel e os Elfos de Lorin destruíram Dol Guldur. Celeborn e Thranduil dividiram a Floresta de Treva Mata, recém nomeada Erin Lasgalen, a Floresta das Verde Folhas. Nessa divisão, a região norte estaria sob o Senhorio de Thranduil. O sul pertenceria aos Elfos de Lorin e a região central seria dada aos Beornins e aos Homens da Floresta. Além disso, não somos mais informados sobre os Beornins. Entendendo um pouco mais sobre o seu nome, Beorn é uma palavra em inglês antigo que originalmente significava urso e em um sentido heróico, homem. Também significa guerreiro, herói e homem de valor e tem a mesma origem do nórdico antigo Björn, que também significa urso. Nos países de língua escandinava, Björn é um nome pessoal. E é isso galera, o vídeo vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem no canal. E eu não conheço a metade de vocês, a metade do que gostaria e gosto de menos da metade de vocês, a metade do que merecem.